Um adolescente de 16 anos foi apreendido com uma grande quantidade de drogas dentro da casa onde mora em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Até um carro roubado foi localizado na porta. A droga era gerenciada por um adolescente de 16 anos. O menor responsável pela boca de fumo foi apreendido em casa, em Contagem. A mãe dele permitiu que os militares entrassem no imóvel. Ela nem imaginava que os policiais encontrariam drogas ali. Mas durante as buscas, os PMs acharam maconha escondida no telhado. 700 buchas prontas para venda, mais 59 porções e 5 barras. Pinos de cocaína e uma réplica de pistola foram recolhidos. Duas balanças também foram apreendidas. Uma delas estava no quarto do adolescente. A PM achou ainda o documento de um carro e o veículo estacionado na porta. Ele tinha sido roubado e estava com as placas clonadas. As verdadeiras estavam dentro do carro. Todo o material e o suspeito foram levados para a delegacia.